Pense no eletrodoméstico difícil de comprar, é a tal da geladeira. Tem que atender as expectativas de quem está comprando. Olha a beleza dessa bichinha aqui, ó. É aquela que é vizinho à geladeira e o freezer. E essa daqui ainda tem, esse local aqui, da unha gelada que sai daqui, ó. Né? A bichinha. E aí, pessoal, eu já estou em busca de comprar uma geladeira. Mais uma dessa aqui pra mim. Além de ser muito cara, é muito grande pra minha cozinha, né? E, ó, de R$ 11.999 por R$ 8.999, essa daqui, né? Do mostruário. E aí, vamos dar uma olhadinha com essa bichinha aqui por dentro. Aí, eu quero uma geladeira que venha um freezer. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comprar comida em grande quantidade. Manteiga, linguiça, essas coisas, né? E aí, eu tenho que ter um local pra armazenar esses produtos que vão ficando gelados, né? E olha que maravilha. Aí, é aquilo. Que a gente tem que pesquisar. Eu tô pesquisando. Aí, eu tô indo na galera que faz vídeo mostrando geladeira. Eu comprei minha geladeira, né? Funcionou, não funcionou. O que é que eu gostei? O que é que eu não gostei, né? Aí, a galera mostra essas coisinhas assim, ó. A bandeja. Então, uma coisa que eu quero na minha geladeira é que ela não faça barulho, né? E aí, eu já vi umas marcas, a galera se queixando. E a geladeira é muito boa, mas barulhenta, né? E aí, eu não quero. Mas é tal história. A gente precisa ver a bicha funcionando. Na loja, a gente só vê ela assim, ó. Fechadinha, bonitinha, né? Mostrando aqui o que tem, o que é que não tem. Mas a gente não tá vendo o motor funcionando, né? Ó, aqui é a parte do freezer. Aqui, ó. É aquela partezinha da água geladinha, né? Que sai na frente. E aí, ó. Né? Bem distribuída. Então, eu já comecei a busca por uma geladeira, né? A outra coisa. Inox. Ou a linha branca, né? Ó, inox sempre é mais cara. Tá, ó. Então, já que eu dei uma passadinha aqui no Samus. Eu tô aproveitando pra dar uma olhada. Mas, no caso, aqui só tem essa daqui, né? Não tem outras marcas. Tem ali, ó. Aquela bichinha ali. Mas aquela não é geladeira, não. É tipo um barzinho, né? E aí... Esse daqui, ó. Então, o preço, quem quiser, é isso. Então, eu vou procurar muito, né? Vou procurar muito. E aí, vou eliminando. E vamos ver, né? Como é que vai ser minha geladeira. Eu só vou comprar quando eu tiver certeza mesmo. que é aquela que eu quero, né? Isso aqui eu acho interessante. Aspirador. Minha filha tem um. Eu gosto das vassourinhas, né? Então, é isso, pessoal. Passadinha aqui no Samus. Pra comprar fralda com meus netos, né? E aí, vamos ver aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Dando uma olhadinha, ó. É? Da pequenininha. Isso é uma geladeira. Pra quem não tem espaço. Mora em flé. Mora no quarto, né? É da... É marca Consul, é? Da Consul. Da Consul. A Consul é a Brastem. É a mesma fábrica. Só que tem aquela linha. Mais chica, a linha mais simples, né? A Consul, ela tinha que ser mais simplesinha. Então, a geladeirazinha aqui, ó. Pequenininha. A gente vai ter que procurar muito, pessoal. Né? Ainda nem comecei. Só compro depois que eu tiver certeza. Que é aquilo mesmo. Né, aqui, pessoal? Já vamos pro caixa. Uma passada rápida. Aqui no Samus pra... Comprar fralda... Pra... Meus netos, né? Fralda pra pet. Fralda pra pet. Olha, olha. Tá chegando aqui. Essa geladeirazinha, viu? Ó. Aqui no Samus. Deixa eu ver aqui. Minha filha foi pra mim. Pessoal, a antiga radioma. Né? Funciona o concurso comida de boteco. Os botecos indicados pelo público são escolhidos por a equipe da competição. Tendo como principal... Pra passar o disco antigo, né? Então, beleza. Deixa eu ir ali agora pra... Pra dar o cartãozinho aqui do Samus. Olha. Olha. Olha o tamanho das azeitonas. Né? Sem caroços. Maravilhosos. Eu uso essa marca aqui. Oral B. Então, tem uma música que tá tocando aqui. E aí, o cartão é no meu nome, né? Então, tem que vir aqui pra... Pra passar o cartão, pessoal. E aí, pessoal. O chocolate aqui, ó. 71,49. Aqui, há uma caixinha dessa aqui, ó. Né? Com esse chocolate. Olha. Perguntaram, Evandra, você ganhou muito o pastor, não? Nem comprei, né? Esse preço aqui, ó. E aí, tem ele da caixinha vermelho. E tem ele da caixinha dourado, né? Ó. Ó, porque é o leite. Esse aqui é o leite. E esse aqui é sortido, ó. São bombonzinhos, né? Pequenininhos. Ó, o leite. Olha ali, tá o caixa. Bonitinho, pessoal. Copos térmicos, olha. Né? Isso aqui tá uma moda agora. Esse copinho térmico. Olha. Nesse, né? Então, conjuntinho. 99 e 98, o conjuntinho. Ele vem o azulzinho e vem... O coloridozinho aqui, ó. Né? A galera tirou. E aí, só depois abriu pra botar. Né? Não. Eu deixei a galera lá na... É... No caixa. Fica aqui, né? No caixa. E aí, eu gosto de ficar mexendo aqui na loja. Né? Pronto. Agora, já passaram a mercadoria. Tá passando ali o... É o ciclo, gente. Olha só. Lava roupas escuras. Finas e delicadas. Deixando aqui o Samus, né? Já anoiteceu. Aqui, ó. Olha o Geraldão, pessoal. Que bonito ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Geraldão. Tá todo... Com a blé, né? Azul. Isso aqui é em Biribeira. Ó. Mostra pra vocês. Ali, pessoal. Ó, tem aquela partezinha azul, ó. Né? Das luzes. Ali é o Geraldão. Centro de... Esporte. Aqui do Recife, né? E aqui é em Biribeira. Tá, ó. Passadinha no Samus. Rápido. Pronto, pessoal. Agora... Estamos indo em direção ao carro. No estacionamento, né? Já anoiteceu. Aqui no Recife. E aí, eu tenho que pegar agora, né? O meu cartãozinho pra botar logo na bolsa. E aí, o cartão... Tá no meu nome. Tem que ficar presente. Aí, a filha vem comprar... Os tapetezinhos, né? O marido aproveitou, Ficou umas coisinhas pra gente. E agora, vamos seguir... Pra casa. Né? Rapidinho. Aqui. A casa lotérica ali. Cheio, viu? Pronto. Vamos aqui agora pra estacionamento. Aguardar a mercadoria e... Seguir pra cá. E aí, esse horário... Tem movimento já aqui na... Na rua, né? Galera voltando do... Trabalho. E agora, tô seguindo a filha. Ela vai... Num pé, pra pegar o remédio dos meus dentes. E a gente tá acompanhando... Ela, né? Aquele diazinho... Corrido. Pronto. Ainda não chega em casa. Hahaha.